Música Então galerinha, vou gravar mais um vídeo agora aqui Eu gravo mais um vídeo assim num dia só, sabe? Porque as vezes o cara não tira tempo porque faz live e ajuda os parceiros E tamo aí de novo com mais esse vídeo top aí, rapaziada Tamo com aquele reboque top, galera Eu vou postar o vídeo antes, tá, mano? Vou postar o vídeo mostrando o reboque pra vocês aí, tá? Pra quem quiser comprar, vou tá deixando o link também na compra da descrição, tá? Tamo com esse mercedão top aí, Actos aí do original do mapa, tá? Mas do Oro Truque no caso, né? Tamo aí carregado, rapaziada, ó Vou dar uma enchida no ar aqui, mano Carregado de Truque Volvo é 10 toneladas aí, mano Olha, se liga nessa carga top, mano Show de bola A mafra aí, beleza? Vão rodar aqui, mano São 170km, beleza? Vamos deitar o cabelo aqui, rapaziada Quem não é inscrito, galera Se inscreve no canal aí, tá? Tamo junto, beleza? Deixa aquele like também quem gostou Ih, tamo junto, rapaz Vambora, hein? São 10 toneladas Vamos levar lá pra mafra, rapaziada Deixa eu só armar o GPS aqui Tamo saindo aqui 6 e 7 da manhã E vamos lá pra mafra, hein, rapaziada? Quem não é inscrito, se inscreve Deixa o like aí, compartilha também Comenta também daquele feedback pra nós Se gostou, beleza? E tamo junto, rapaziada Olha o porto aí, que top, ó Tamo jogando aí no mapa é ata, galera No mapa é ata Tá top demais, tá leve, galera Vocês vão reparar aí pelo vídeo aí Espero que o meu programa de gravação Não derrubem FPS, né, mano? Show de bola, reboquezão, galera Do nosso parceiro Edu 3D, beleza? Quem quiser comprar esse reboque top aí Vou tá deixando o link da compra na descrição Beleza, mano? E vamos, porque vamos O palco do momento é mafra, rapaziada Vamos, vamos, hein? Então, com esses Volvo aí Que chassis de Volvo aí, galera Dez toneladas aí Vão levar até mafra, hein, rapaziada 167 km até lá, hein, mano Se liga nesse som, hein, rapaziada Só arrumar a câmera aqui, mano Pra quem não sabe, né, galera Eu adaptei um volante no mouse, né, mano E eu utilizo com o mouse, beleza? Não é muito fácil guiar, não, galera É muito sensível, sabe? Mas devagarzinho a gente chega lá Show de bola, reboquezão Aí, galera, se liga, mano Vou entrar aqui à direita, né Vocês tem noção, galera Tô rodando aqui no mapa EAA, mano A 25 FPS, hein, rapaziada Levando em conta o equipamento que eu tenho, né, galera Aqui é um Intel Core 3 aí Terceira geração, quadro de RAM Uma placa de vídeo giga aí E 520 watts numa placa Na fonte, né, galera Então o EAA tá leve demais, hein, rapaziada Tá leve demais Quem gostou já sabe Compartilha, deixa aquele like aí, mano Se não é seguidor, segue nós E tamo junto, rapaz Cê tá doido Agora já são 6h44 Vou chegar lá em torno de umas 7h por aí 7h não, na verdade Vou chegar mais Muito mais tarde, né, na verdade Assim, galera Eu parei pra dormir, né Mas então vai Pra atrasar um pouco a carga aí, mano Esse caminhão, hein, galera É o original do jogo, tá Do Aerotruppman Vamos que vamos, rapaz Você tá doido Já são quase 7h da manhã E vamos, clown Tchau, 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 tchau Essa câmera 8 é meio louca, né, galera Eu gosto dessa câmera 8, mas é coisa de louco Lembrando que essa skin também é do mapa, galera Tá pesada, cara, cara Ó Vou deixar na cesta mesmo Vai Tchau, 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 tchau Tchau. 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 Como eu falei para vocês, estamos levando 10 toneladas E não se esqueça, deixe aquele like para dar aquela fortalecida para o Facebook E também compartilhe, comenta também, dá aquele feedback para nós se gostou do vídeo E ai, tamo junto rapaziada É que assim galera, eu ajudo muitos parceiros, vocês tem a noção, eu fico procurando se os caras estão em vídeo, em canal, em live, sem mentir mano, para ver se, para me ajudar os parceiros, porque assim, a mão lava a outra e as duas lava a cara né galera, entendeu? Aí já sabe né mano, eu sou desse tipo, entendeu? Eu sou de ajudar os caras, ai as vezes não tiro tempo, que dai tá na hora de fazer minha live no Facebook né, entendeu? E lembrando também tá galera, quem quiser seguir na hora do Facebook ai, a página vai comentar também na descrição ai rapaziada, faça nos canais de partilho também, seu canal top, tamo junto rapaziada. Não sei como é que os caminhões dirigem um caminhão desse né, mas olha, deve ser o bicho feio né, dirigir, entrar numa... Daqui que temos, nossa, que são ethnicos da peça, que te amo que temos uma na Ai. Isso fazia ser mesmo! Ok, mano. 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 Ok, mano.